Amigos do portal JC 24 horas bom dia nós estamos nesse momento aqui nas mediações do Hospital Regional Tiberio Nunes né dá para perceber que ele está próximo daqui que na verdade nós estamos aqui na farmácia MK ou seja MK Farma rapaz você vai no hospital o médico me passa uma receita que você nunca sai do hospital sem receita e está aqui bem pertinho esperando por você a medicar o melhor atendimento não é uma das melhores não é a melhor farmácia da cidade não só pela distância do hospital como também pela distância do cliente ela procura estar próxima de você porque quem vai um médico que vai numa consulta está com a saúde com certeza debilitada e precisa antes de tudo de atenção para ser de um tratamento humanizado então médico me trata bem ou mal eu não sei e sei lá o hospital onde a gente não pode entrar agora atendimento de primeira é aqui na medicar nós estamos aqui com o casal integrante dessa equipe jovem bom dia meu amigo bom dia rapaz para você que é uma criança né a sua esposa também são dois jovens né você lida diariamente com pessoas sofridas pessoas humildes né essa convivência quando chega o final do dia o coração não fica meio dilacerado não de ver tanto sofrimento de pessoas e ajudar no alívio desse sofrimento é no final do dia quando a gente atende várias pessoas que a demanda do hospital normalmente são pessoas do interior pessoas de menos condição que vem contar o problema que já está com alguns dias no hospital sofrendo e passando as necessidades a gente ajuda dá um desconto até razoável na medicação para que possa ter um alívio pelo menos no bolso não conseguir no hospital né a gente está aqui para atender sempre bem os melhores preços e produtos de qualidade ok então está muito obrigado seja geralmente a gente deve ter outras atividades quem está aqui no batente realmente é a Carol né Carol muita gente vê muita gente sofrida né mas estamos aqui para atender sempre bem o cliente dando sempre o melhor que a gente tem a oferecer ok então custa aí a palavra do casal integrante da equipe agora o seguinte você tá vendo aí no escrito né agora é de fato é imprensa representantes e funcionários comerciais e funcionários de funerários são proibidos de entrar no hospital de Belo Horizonte aproximadamente um mês nós fizemos uma matéria falando disso falando dessa proibição recebemos uns mensagens de integrantes da secretaria de saúde de Terezina falando que era mal entendido e naquela ocasião eu falei que o seguinte eu separo o temístico do jc 24 horas quem passa da porta do hospital é o temístico para evitar que o jc entre em ação como assim vou explicar a pessoa liga fazendo denúncia e reclamação então nós primeiro entramos no hospital conversamos com os anjos chamado assistente social que só tem figuras maravilhosas naquela missão e através delas a gente tem conseguido resolver a grande maioria dos problemas que são trazidos para nós mas diante dessa determinação do novo diretor que vai sair daí como novo que ninguém nunca viu a cara dele não dá entrevista pelo menos pra gente determinação dele no documento da tarde do dia 26 de fevereiro que portanto amanhã completa 30 dias imprensa representante de medicamento e serviço funerário só entra depois de apresentado anunciado tudo mais beleza ordem ordem tem que ser cumprido que que muda na vida do jc 24 horas nada o que que muda no tiberio nunes eu não sei mas nós vamos batalhar para que mude e muito a partir de agora hoje 25 de março se você tiver qualquer reclamação eu sei que são muitas denúncias também sei que são muitas prova de toda sorte em relação ao nosso querido hrtn que está aqui perto da gente está aqui na nossa frente o nosso telefone é o mesmo 999 100 9333 pode nos procurar daqui a 80 100 metros mais ou menos e nós estaremos aqui esperando por você o seguinte porque que a gente a gente vai ouvir saber o problema fazer a reclamação dentro dos limites do respeito é claro a gente mede as palavras para não ter que engolir depois mas no entanto não mede a pessoa a quem a gente se dirige a reclamação seja do contra o diretor ou seja contra o secretário de saúde ou até contra o ministro ela vai porque no dia que tem faltar coragem para fazer o jc 24 horas eu guardo a câmera larga função e vou pescar vou pescar que eu digo que pescador sem remédio é porque é a função mais desestressante que existe então pessoal o documento é datado do dia 25 25 de aliás 26 de fevereiro eu quero até pedir desculpas à administração que durante esse tempo todo eu estava descumprindo a ordem até sem saber mas a partir de hoje nem o temista nem o jc 24 horas vão ter acesso a não ser como doente e eu não quero ou como acompanhante também não mas para fazer o que eu sempre fiz negativo no entanto amigos da secretaria de saúde direção do hospital pelo amor de deus não me convide mais para inauguração ou para comemoração de um ano de nada não eu quero comemorar o ano do incêndio que teve aí aliás três incêndios em data diferente então dá três comemorações por ano até onde eu saiba o lugar que foi incendiado a única coisa que fizeram foi isolar foi isolar e o secretário disse na época que quando o dia resolvia mas essa outra história não vamos alongar não esse ao vivo é só para dizer que a partir de aliás desde o dia 25 de 26 de fevereiro que nós somos proibidos mas agora vimos de fato de direito essa proibição mas você que precisar fazer contato com o jc por conta de algum problema no hospital 9997 9333 é o nosso número e nosso ponto de encontro a melhor farmácia de Floriano e eu espero por vocês nesse local que é onde você encontra o atendimento humanitário atendimento com pessoas que não querem vender produtos querem aliviar dores aliviar dores que sai do hospital sai machucado, sai ferido não digo pelo tratamento mas pela própria doença e aqui na área você vai encontrar o atendimento de pessoas decentes pessoas que pensam no ser humano pessoas que a vendem o lucro é o último objetivo o primeiro é lhe servir fazer você sair daqui com o coração aliviado das dores que o corpo está passando portanto feito compromisso pelo telefone 9997 9333 você me liga e me aguarda na mk farmácia que não é uma das melhores é a melhor farmácia da região de Floriano e fica a poucos metros do Tiberio Nunes mk farmácia e portal jc 24 horas com você